Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui hoje com o meu Paripélix e hoje ele vai passar uma prova que nós. Já fez, né? Ele falou, ó, eu ensinei alguma coisa e eu vou aí pra testar pra ver se vocês aprenderam. É isso mesmo? Foi isso daí mesmo. Aí, ó, o que foi? Ele ensinou algumas coisas pra nós e veio hoje fazer a prova, se nós aprendemos mesmo. Ah, aprendeu, oi. Aprendeu ou não? Lógico. Tá bom, né? Vamos mostrar pra galera como que foi? Cadê o suqueirão, Suqueno? Hoje não teve homem cueca, hoje não teve. Hoje foi homem calça. Ah, porque pra fazer vídeo pro YouTube pra galera tem que ser um pouquinho. Não, tá certinho e tal. Mas tá bom. Ele ficou meio com medo também de ficar de cueca e o menino ficar paquerando ele. E aí, jogão? Foi topo o bagulho? Um bagulho. Foda, hein? O que aconteceu? Pedrada no braço. Olha lá, mostra lá, mostra lá a pedrada. A pedrada. Olha a pedra. Fora a GoPro. É? Mas por que você tomou pedrada? Porque eu fui entrar no vácuo. Pra que que você foi entrar no vácuo dele? Tava na frente. Tava na frente? Você tava na frente? Você vai entrar no vácuo? Ó. Se ferrou. É, rapaziada. Então, o nego bote ali, o que ele fez, a vindeira com os caras. Hoje o Diogo sofreu as consequências. Que hoje o... O Suquenjo odiou dele, hein? Deitou e... Jogou pedra. Igual o Carlinho falou? E ainda bateu nele na sinuca, hein? Igual o Carlinho falou. Igual o Carlinho falou. E ainda bateu nele na sinuca ainda, mano. Apoiou na pista, apoiou na sinuca. Tem alguma coisa pra ele apanhar aí? Naquela vibrava aqui a pouco. E vamos deixar com vocês aqui o vídeo, que hoje foi muito... Ah, nós saímos daqui 8 horas da manhã pra acelerar. Que hora, Félix? Quatro horas da tarde? Quatro horas da tarde. Polícia. 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 Polícia parou. Querendo não, não foi no Tchutoyama. A gente foi numa pega um pouco maior aí. A polícia... A gente foi doido sem lugar. Embaçou. Quase prenderam nós. Quase prendeu, Félix? Quase. Aí ganhou o troféu, ó. Troféu, mano, a mano. Quem quiser o troféu vai ter que lanjar a Boticabal agora. Olha lá. Troféu, mano, mano. Se você quer eu não pegar o papel... Não. Você vai pegar o papel assim pra quem quiser pegar o papel, não? Tá manchado ainda. Ô, 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 Félix. Que história que é essa? Tava com os caras pegando vocês e tava... Naquele momento? Matiu papel pra limpar? Sim. Tava solto. Quase 100 metros. Mas só usou 50. Não deu, não deu? Não deu, não deu? Eu vi os polícia e já cortei. Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Mas, rapaziada, a gente vai mostrar aqui o... O pega, o vídeo, filmando da moto grande aí. E deixa os pilotos. O cara vai explicar pra você o que aconteceu, o que não aconteceu. Vamos soltar o pé aí. Solta aí pra não enviar. Solta aí pra não enviar. É, é! É, é... É... É, é o que é isso que eu acho que tá lá. Então, vamos ver. É, é! É, é! É, é! É, 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 é... É, é... É, é só. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é... É, é, é... E aí 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 E aí